E aqui, deixa eu colocar aqui gente, eu vou fazer Aqui, vou mostrar aqui pra vocês, hoje eu vou fazer uma salada de maionese aqui, eu vou apresentar Eu lavo minhas coisas pra vocês aqui, ó, aqui ó, eu tenho, aqui tenho, é, beterraba, cenoura, aqui tem batatinha, inhame, então assim sujo, mas porque eu já tô começando o processo, tá? Vou lavar tudo Outra batatinha aqui, aqui ó, tem chuchu aqui, ó, tô mostrando aqui a vocês o que é que eu vou fazer uma salada de maionese Vai ter ovos, cinco ovos, eu vou colocar, inhame aqui, eu conheço pro inhame, o chinês aqui, esse inhamezinho é muito maravilhoso Vou pôr batata doce aqui, ó, vai ter também aqui gente, ó, repolho, vou colocar também na minha salada, vai ser a salada de maionese Deixa eu botar mais pra longe pra vocês verem assim, um pouco assim de longe assim, tá vendo gente, aqui ó Que hoje vai ser meu almoço, de hoje vai ser o meu prato, vai ser meu prato do dia, esse prato aqui, ó, esse vídeo Ele vai pro meu canal do Youtube, tá gente, aqui ó, vai ser uma salada, vai ser uma salada saudável, viu Que a pessoa pode comer aqui, ó, beterraba aqui, ó, agora quem não gosta de beterraba, não bota, não é obrigado a botar não Eu vou colocar esses ingredientes tudo aqui, aí depois minha maionese já tá, minha maionese já tá gelando já, tá gente Eu só tô mostrando aqui a vocês o que eu vou fazer Que é minhas coisas aqui, aí Olha que lindo aqui, depois que misturar aqui e tudo aqui, gente, ó Só vou fazer só aqui pra vocês verem, viu, mas por favor, isso aqui não tá lavado não, tá gente? Eu vou lavar ainda Primeiro eu vou cortar pra depois eu lavar Deixa eu virar aqui a câmera do celular aqui pra gente se ver direito Hum, aqui, gente, é como eu falei a vocês, já que eu mostrei o que eu vou fazer aqui, aí Aqui, deixa eu ver aqui direitinho, quando eu tô com a cabeça muito cortada, né, aliás Aqui, aí Isso que eu vou fazer aqui, ó, gente, aqui, aí Aí hoje eu tô com o outro, tô com o look diferente aqui, ó Hoje eu tô com lenço branco na cabeça, gente, então vamos dar procedimento aqui, ó Eu já cortei aqui, essas verduras aqui, aí Aí o que é que eu vou fazer com elas aqui? Vou fazer, separar, é, vou fazer o que? É individual, vou colocar elas aqui Que esse daqui eu faço aqui, porque eles são mais duros Então, no caso, eu tenho que lavar, cozinhar separadamente Eu mesmo faço assim, né, não sei vocês, agora eu faço assim Não mexe na garinha Aí vou fazer o que, ó Deixa eu cortei pra não ficar muito aqui, ó De tudo um pouquinho eu vou colocar Porque, como vocês sabem, né, gente, que quando, quando, de tudo Quando mistura, rende bastante, né Então, aqui, mais um videozinho aqui pra o meu canal aqui, ó Aqui, ó Mas aqui, gente, eu vou lavar tudinho, tá, gente? Aqui vai ser tudo lavado Porque eu primeiro corto tudo primeiro Tudinho Aí depois daquela bem lavado, tudo bem lavadinho Porque se cortar antes, ó, corta antes o que? Lava antes, gente Aí você sabe, né, que fica Sempre pega aquela sujeirinha Eu mesmo não gosto Então eu prefiro cortar tudo primeiro Aí alguém vai dizer assim Ah, mas porque não lavou? Não Primeiro eu gosto de Não tô falando Primeiro eu gosto de lavar, cortar tudo primeiro Aí a minha, assim eu vou fazer a minha salada mais grau de um pouco Isso aqui é o que você, que a pessoa quiser fazer aqui, ó Aqui, ó Tá vendo aí, ó Deixa eu mostrar um pouquinho aqui Deixa eu ver Aqui minha cabeça, porque eu tô filmando sozinha e corta Gente, aqui, ó Aqui, ó Mas eu já mostrei a vocês, ó Que vocês estão vendo aqui, ó Aqui, ó Diga aí, Beto Se coloca aí, por favor Aí aqui já tá, agora aqui, ó Fazer o que aqui, ó Vai ser também apresentado também individual Sozinho também aqui, ó Aqui, gente, ó Vai ser O que? Você quer o que? O que? O que que meu bebê quer? Meu bebezão de vó Bebezão É a bebezona aí, que ficou já linda Deixa o povo Diga tchau, gente Você quer o que? E a bebezão, né? Então, gente, aqui Eu tô fazendo aqui Vou fazer É, como se fosse uma salada mista De tudo um pouco Aí depois Quando tiver tudo pronto Tudo cozinhadinho Tudo Aí vai, aí vai vir Aí vai vir o ovo Vai vir tudo Aí quando tiver tudo pronto Aí eu volto com vocês Pra vocês Não, 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 não Vai brincar ali Aqui, ó Tá vindo aqui, né, gente? Aqui, ó Eu fui até um pouco Mão educado, né, gente? Bom dia Boa tarde Boa noite Pra hora que vocês vão ver esses vídeos Vocês estão tudo bem? Com certeza Graças a Deus Vocês estão tudo bem Eu também tô bem Graças a Deus Pessoal, gente Nós estamos vivos em pé Todos os dias Temos que agradecer a Jesus Que é uma grande vitória de Jesus E a pessoa poder estar caminhando Então a riqueza melhor do que essa mão, tá, gente? A riqueza é essa daí Nós poder caminhar Porque às vezes a gente reclama Mas enquanto a pessoa reclama Tem gente aí que tá em cima de uma cama Que não pode se levantar E tá se movimentando pelas mãos dos outros Então, graças a Deus Eu sei que tá todo mundo bem Eu também tô bem Graças a Deus Obrigado, Jesus Por essa vitória, meu Pai Todos os santos dias E quando nós se levantar Temos que agradecer a Jesus Por mais um dia de vida Por nós respirar Agradecer a Deus Por todos os santos dias Da nossa vida Porque É sempre um dia após o outro Porque nós sabemos Nós sabemos o dia de hoje Mas nós sabemos o dia da manhã Então Enquanto às vezes a pessoa reclama Que tem duas pernas Dois braços Para se movimentar Fazer as coisas Correr atrás de seus objetivos Enquanto isso Às vezes nós reclama Se tem pessoas Que tá em cima de uma cama Uma hora dessa É se movimentando Se virando pela mão dos outros Inclusive Que nem eu vou dizer Que nem minha mãe, né? Porque ela depende de mim Pra tudo como vocês Pra quem você já sabe Que você já sabe Tudo bem Mas pra quem não sabe Pode chegar alguém agora no canal Não sabe Minha mãe depende de mim Pra tudo na vida Que você sabe, né gente? Então mais Agradeço a Deus Por isso Que Deus ajude a nós todos Eu sei que vocês estão bem Graças a Deus Que Deus ilumine A cada um de vocês Quem não é inscrito no meu canal Que se inscreva no meu canal Deixe seu like Deixe seu joinha Compartilhe com seus amigos Sua família E que Deus ilumine A cada um de vocês Já nós todos Aí gente Quando termina Estiver tudo pronto Aí eu volto Com vocês Para botar Minha salada mista De tudo Vai ter um pouquinho Como já falei Vai ter a batata doce Que ainda eu vou descascar ela Eu não vou descascar agora Porque senão ela fica Ela tem que colocar na água Então Mas de tudo vai ter Já tem a beterraba Eu vou botar tudo pra cozinhar Isso aqui vai ser tudo Aqui, ó Vai ser de cada um individualmente Separado Aqui eu vou dar uma ferramenta Estar nele aqui Tudo separado Esse daqui vai ser separado Minhas coisas eu faço assim Porque aqui, ó Você sabe Que a cenoura E a beterraba Elas vão Muito Dura Então aqui, ó Vai ser individualmente Cozinhado Separadamente, tá gente? Aí eu vou fazer o que? Para dar marlinho Eu vou colocar na panela de pressão Como eu tenho meus bebês pequenininhos Meus bebês, gente Eu vou colocar minhas panelinhas de pressão Tá? Eu gosto de pegar minhas panelinhas Porque eu gosto minhas panelinhas Que para cozinhar pouca coisa Então é bom Sempre é o sonho da minha vida Comprar minhas panelinhas Eu tenho três panelinhas de pressão Agora tem Tem a maior A menorzinha E a pitiquinha Que é a minha caçolinha Que eu gosto muito delas Depois, quando estiver tudo pronto Eu volto com vocês Tchau Já estou aqui dando procedimento Principalmente Para não ficar aquela verdura Porque dependendo Tem verdura que não pode Cozinhar tudo junto Que fica muito mole Aí na minha salada Vai ter beterraba Ai que delícia Beterraba Fica aqui E a beterraba Vai ter batata doce Hum, bom Assim, outra coisa que não vai ter nela assim E outra é o que? Só a abóbora, né? Eu não coloquei nada Porque também Tem gente também Que gosta de colocá-la crua Tem uns que colocá-la crua Só rasgadinha, né? Não, não botei crua não Só deu pra inventá-la nela Mas aí, se você quiser a sua coisa Pode dar um Diz aqui, daqui a pouco Volta não montar o prato E volta É, a gente já vai montar o prato E volta pra mostrar, né? Só no outro coisa Pra não ficar Não ficar assim De coisado, entendeu? É nisso aqui, ó Deixa eu ver É nisso aqui, ó Aqui, gente, ó Aqui, ó Vou colocar aqui, ó Tomate Aqui, ó Tomate Vou colocar cheiro verde aqui, ó Agora vamos colocar A cebola aqui, ó Tá vendo aqui, gente? A cebola sempre dá um toque Muito bom É, aqui, ó Na comida, hein? Deixa eu colocar A máscara com um pouquinho aqui, ó Olha que bonita Que tá ficando, ó, gente Eu vou colocar agora A maionese aqui, ó Bom, pra mim A minha A maionese mesmo Que eu gosto É a maionese Helma, né? Não tô falando Propaganda de maionese Mas é assim Eu tô falando Porque é a que eu gosto Como eu não tô Me quero já me filmar Vai filmar aqui pra mim Pra ver isso aqui mesmo Por causa que eu vou Lavar com uma colher rafinada Parece que tá um barulhozinho De água aqui, né? Um pouquinho Tá filmando Uhum Voltei, gente Aqui, ó Ó o prato bonito, gente Aqui, ó Ó Vamos ver agora Vou colocar aí Vou colocar uma pitada de sal Né? A gosto, né? Ué Deixa eu ver aqui Vou colocando aqui, ó Eu gosto quando eu faço salada Eu gosto com bastante Maionese, né? Aqui, ó Vamos ver aqui Ó, fica bem molhadinha, né, dona? Não muito seca, né? Tá bom, hein? Olha Cuidado Minha mão toda desastrada Olha que bonita Aqui fica Que bonito, ó Aqui não precisa Eu mesmo quando faço assim A pessoa comer aqui Como já tem Aqui não é preciso nem de carne Aqui, né, Micaela? Não, bicho Come de boa assim, ó Aqui é saudável Aqui, ó É verdura Aqui, ó Aqui Quem gosta de sacava Quem sempre gosta de comer Bastante é a Lidiana, hein? Uhum Ai, que bonita aqui, ó Tem gente também que gosta de colocar É a maçã, né, dona Ana? Isso, maçã Eu não vou colocar, não Eu tenho até maçã Não vou colocar, não Assim, eu digo Porque tem muita gente que gosta, né? Sempre uma dica a mais Às vezes a pessoa pensa, né? Ah, não vou Não vou colocar Não vou colocar Não, isso aqui é com Aqui De verdura que você quiser Aqui tem unha mizinho Isso aqui, ó Ai, que gostoso Vou falar aqui Vou começar a falar um pouco aqui Do que eu vou ter, ó Tem cenoura Cenoura Batatinha Chuchu Beterraba Batata doce É isso aí E ainda, não Falar Fica bom É com a carne assada também, né? Um acompanhamento muito bom Porque o Chuchu Diz que ele ajuda muito, né? Quando vai comer a carne Quando vai estar muito salgada Pra pressão Tá, ó Gente Não precisa pôr mais sal Minha tá uma delícia Não é porque Meu corpo não Não quer estar E aí A cebola Gente, vou falar pra vocês A cebola Ela é Ela faz o toque É o fundamental em tudo Que a cebola Ela dá aquele toque especial mesmo Aí Que eu piquei Ela bem picadinha E se a pessoa quiser fazer também Vou botar um pouco de maionese Que eu vou botar No meu É comiga É comiga danada Você que foi lá pra comiga Viu? Então, gente Aqui, ó Aqui, prato bonito Aqui, ó Olha Aqui, gente, ó Meu prato de hoje É esse aqui, ó É o meu canal Se vocês gostou Quem gosta desse prato aqui, ó Se inscreva no meu canal Deixe seu like Quem já foi inscrito Siga meus vídeos Assista Muito obrigada Que Deus abençoe a cada um de vocês Aqui, que bonito Aqui Não precisa nem ir A foto já tem aqui mesmo Tipo, eu vou tirar Pra postar no Na Fazer a foto do Do prato Mas aqui, ó Não precisa montar a foto Nem que vocês já estão vendo aqui, ó E é o que tem na geladeira, né, dona? É, e é o que tem na geladeira Por causa Eu tava pensando Assim, as verduras, né Aí eu falei assim Eu vou fazer Eu vou fazer uma salada de maionese Porque eu tentei Que eu fiz essa salada Olha Essa salada Essa maionese Aí eu fiz o que, gente? Como é que tava A colada da geladeira? Aí eu fiz o que? Eu peguei Coloquei no congelador Só que não empredou Aí ali eu não tava Pra não empredar, né Aí eu Tem um tempão Que eu tava com essa maionese aqui De hoje Que eu tava com essa maionese aqui Aí eu Como já abriu ela Depois eu vou fazer Depois eu vou fazer Outra maionese Já diferente Ah, eu disse que sim E o repolho Que eu coloquei aqui dentro, olha Olha ele aqui, ó E vou mostrar aqui, olha Aqui, ó Os pedaços do repolho aqui, olha Pronto Com essa maionese aqui Eu vou trazer outra receita Mas era como eu disse Eu só vou falar depois Porque assim Tem aquela velha história Você fala Você diz o santo Mas não diz o milagre Porque só que isso agora Não vai ter graça, né É verdade Pra vocês verem o que eu vou fazer A próxima receita Vocês tem que ir seguir meu canal Acompanhar Todos os meus vídeos Que eu postar no YouTube Tchau, muito obrigada Fica a todos com Deus Que eu sei que vocês estão tudo bem Graças a Deus Eu também tô bem Foi mais um prato aqui, olha Se vocês gostar aqui, olha Não precisa a gente comer carne Porque a gente só Porque nós achamos que Nós só podemos comer Se tiver carne Tudo é carne Não, aqui, olha Pra que uma coisa mais gostosa Que essa aqui Né Demais Saudável Aqui, olha Deixa eu dar mais uma ajeitadinha aqui Dar mais uma arrumadinha aqui, olha Olha que bom Tá aqui Vocês nem imaginam O cheiro que tá aqui, olha Aí de pertinho aqui, olha Aqui, olha Tá vendo aí, gente? Bem colorida Aqui, bem bonita mesmo, gente Aí, olha Que coisa bonita aí, é Sempre Um prato sempre Fácil E rápido de fazer Porque eu coloquei tudo Pra fazer individualmente Olha, gente Como eu falei a vocês no início, olha Vou falar a vocês Porque talvez vocês Às vezes pode plantar tudo de uma vez, olha Eu peguei, eu fiz o quê? A beterraba e a cenoura Eu coloquei Na panela de pressão Eles dois Eles dois Deixei no mínimo Mais nada lá Eu acho uns três minutos Aí, quando tirei Eu fiz o quê? Aí também Tá sujando Tá toda vazia Porque um pino de cor Eu já tô um bocado vazia Ali pra lavar Aí eu fiz o quê, Micael? Eu peguei, gente Peguei a cenoura Peguei a batatinha O chuchu E o inhame Cozinhei Separado Com dois minutos Que pegou a pressão Eu desliguei o couro Aí eu fiz o quê? A batata doce Cozinhei também individualmente Separado também Numa vazia sozinha E o repolho Eu fiz o mesmo jeito Então vocês façam assim Seguem o que eu falei Vocês dá tudo certo Aí vocês vão ter Uma verdura Cozinhada E não aquela verdura Esmagada Porque pra fazer salada De maioleza É, senão muito cozido Vira aquela meleca Vira uma meleca Aí eu peguei o quê, gente? Seis ovos Coloquei Mas o ovo Aí é quanto é que vocês quiserem Quanto mais que vocês quiserem Bota ovos Melhor Que é mais gostoso ainda Eu não botei mais Muitos ovos Porque eu não tinha ovos Porque eu não queria botar ovos Porque eu, na verdade Quando eu vou comer essa salada Mas eu vou começar a catar Porque eu mesmo não posso comer ovos Eu já comi muito ovos Mas não faz mal Mas muito gostoso E mais muito obrigado Fica pro Tchau Fica com Deus Isso, até mais, gente Até a próxima Até a próxima Obrigada por tudo aí, hein?